Você clicou nesse vídeo, né? E eu avisei que não era pra você clicar nesse vídeo, mano Agora já era Não, mano Porque agora Você está prestes a assistir O vídeo mais nojento Da sua vida Não tem como voltar mais atrás É bom você ter Estômago muito forte E eu avisei Porque agora começa O vídeo dos jogos mais nojento Encontrado Na internet Conseguir terminar esse jogo Não dá, não dá É impossível Mas é, ó Vamos bater uma meta assim Se vocês gostaram de vídeo desse jeito Mas nesse dia Trazeram um jogo meio louco Meio que não faz sentido Nenhum jogo totalmente sem sentido Que não faz sentido Tipo, minha vida Deixa o like Deixa aquele like bolado Vamos bater uma meta aí De 5 mil likes Eu sei que é muito like É muito 5 mil likes Meu Deus Muito like Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu avisei Eu Eu avisei Não vem falar com o Sky Não foi amigo Não avisou Você vai falando Quero ver no comentário Meu Deus Sky Eu estava comigo Eu falei que não era pra clicar nesse vídeo E você clicou Então agora Like Forte abraço do Sky E claro Um beijo pra quem quer Tchau 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 Tchau, tchau.